Aí é a hora que eu vou atacar ele também Só que em vez de por fora, eu vou por dentro Você vê aqui, abre o timão dele Só faz isso aqui O timão dele aqui Não que seja curto nem problema Por aqui, aí ele volta ele atacando Pode atacar Tá vendo aqui, ó Tá amarradinho Agora não vai atacar o pescoço dele Vai se defender Eu vou mais forte Viu? Então qual o segredo? Para entrar Você sempre entra por dentro aqui, ó Nunca entra por fora Nunca por aqui, sempre por dentro Subiu, aí você, ó Abriu lá, ó Não tem problema ele se mexer, não Já tá preso Já é meu Ele tá amarrado Aqui é pra um pescoço Ele vai defender Puxei, aqui, ó Tentei Nas costas Vai trabalhar assim, então Vamos lá Tentei